Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marshall trazendo mais um vídeo aqui para o canal e desta vez eu vou trazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Não é um experimento e não é um modo carreira, mas é um modo carreira experimento? Não, mais ou menos, mais ou menos. Vem comigo aqui que eu vou te explicar. É o seguinte, rapaziada, a gente vai fazer um modo carreira bem curto, tipo mini modo carreira, só que não um modo carreira completo. Vamos fazer aqui um modo carreira Champions. O que é o modo carreira Champions? Eu vou selecionar um time que deveria ter ganho, ou que merecia ter ganho, ou que talvez precisa ganhar novamente, porque faz tempo que não ganha, uma UEFA Champions League. Vamos selecionar um time e vamos jogar somente a Champions League nesse modo carreira. O que é que eu quero falar para vocês? O próximo time, o primeiro time que eu selecionei aqui foi o Ajax, que é esse que está na thumb que vocês viram. O próximo quem vai selecionar é você. Então já deixa aí nos comentários com qual time que eu vou fazer o próximo modo carreira Champions, beleza? Aquele comentário com mais like é o time que eu vou tentar seguir, fechou? Junto com o comentário do time, já deixa as contratações também, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou tentar pegar o Ajax e sua fase atual, com seus jogadores atuais aqui, disponibilizados pela EA, claro. E vou tentar vencer a Champions com esses jogadores. No próximo a gente vai fazer diferente. Vocês vão selecionar o time e deixar nos comentários o time e as contratações. Comentário com mais like vai ser seguido. E aí a ideia vai ser qual? Vamos pegar um time, reforçá-lo e jogar a Champions para ver se conseguimos chegar até a final ou se de repente conseguimos ser campeões. Beleza? Gostou da ideia? Apoiou a ideia? Então já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e vamos lá para o nosso primeiro episódio aqui do Modo Carreira Champions. Então é o seguinte, rapaziada. Eu simulei até a data de início aqui da competição, onde teremos o nosso primeiro jogo, que vai ser contra o Lili. Vamos lá participar aqui da coletiva de imprensa e vamos ver o que vai nos ser perguntados e tudo mais. Vamos lá, já vou pular rapidinho aqui o começo da sua campanha na Champions. O time é capaz de começar com vitória? É um jogo aberto, precisamos manter o foco, estamos ansiosos para este confronto. E realmente estamos ansiosos, porque estou doido para jogar com a Jax aqui no FIFA 20, que eu nunca joguei, mano. Eu nunca joguei, então estamos ansiosos aí. Araújo, da sua opinião sobre o Lili, alguma chance do Lili vencer aí, o Ajax? Nosso futebol está longe de ser perfeito, nossas chances de vitória são boas e é possível. Nossas chances de vitória são boas. Meus jogadores deram tudo em campo contra não sei quem ali e o Lili pode estar no nosso nível. Mas eu diria que temos boas chances, acho que foi isso que não deu tempo de eu terminar de ler o resto. Vamos lá, agora na janela de transferência da Contente com a Força Atual, temos suas peças de reposição necessárias. É o que eu vou responder, já que não contratei ninguém. Eu ia tentar contratar o Alan, mas não rolou, rapaziada. Ele acabou de chegar no time dele lá e não pôde sair. Então, vamos focar aqui neste mini modo carreira, neste modo carreira Champions, na verdade. Não é mini modo carreira, né? É modo carreira Champions aqui do Carol Marshall, beleza? Então vamos lá, vamos jogar a primeira partida aqui contra o Lili, mano. Vamos fazer a nossa estreia aqui na UEFA Champions League. Eu vou de número 1 e eles vão com o uniforme secundário. O time está escaladinho, esse aí, ó. O Ziyech, o Van de Beek, o Tadid. É, mano, é esse time mesmo, mano. Eu não vou nem mexer. Vamos ver o que a gente tem de peça de reposição aqui. Lembrando que os nomes, eu não sei todas as pronúncias, eu não sou uma biblioteca ambulante de nome de jogador, né, rapaziada? Então, se liga aí, eu posso falar os nomes errados e não tem problema, você pode falar do jeito que você preferir aí, beleza? Então, se liga aí, ó. Tadid, 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 não sei, acho que é Tadid, né, mano? Promes, o Van de Beek, o Zeite, o Alvarez, o Martinez, o Tagliafico, o Blind, o Veltman, o Dust e o goleirão Onana. Esse é mito. Temos o Hunter Larr, o David Nery está aqui como reserva, vai entrar no segundo tempo, pode ter certeza. Temos aqui o De Jong, mas não é o De Jong que você conhece, esse daqui é só um pouquinho mais velho, tem 30 anos, tá? O Varela, o Shurs, o Masroi, o Labyade, Bandê, Adlin, Van Leer, o Sherpen, Greverbert, Lang e Pierre. Cara, é um nome mais embaçado que o outro pra falar, o Traoré e o Castilho. São os outros dois nomes que eu vou falar aqui, porque são nomes mais tranquilos, o resto, mano, é esse aí mesmo. Beleza, rapaziada? Vamos lá então para o nosso primeiríssimo, primeiríssimo jogo, jogo de estreia aqui. Modo Carreiro UEFA Champions League, aqui no canal Marshall. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Lendário, 5 minutos do tempo, tá bom? Bora lá! Então tá aí a rapaziada no aquecimento, batendo aquela bolinha e tal. Essa parada aqui a gente corta, porque vocês estão ligados, porque você dá musiquinha da Champions, pode dar B.O. para o canal. Tá aí, mano, tá aí. Rapaziada em campo, a bola é do Ajax. Pontapé inicial foi dado, rola a bola. Vamos, Ajax! Olha o Lili chegando, linha de fundo, cruzamento. O Nana, o Nana tirou de lá, de soco. Tá, Ditte, tentou ajeitar, não conseguiu, mas conseguiu a recuperação. Já mandou o bolão para o Promes. Vamos, meu irmão. Tentou o corte, mandou no meio. Olha aí, mano, olha aí. Ai, vai, 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 não para não, não para não, não para não, Ajax. Vamos, Alvarez. Isso. Vamos, meu irmão. Olha o meio, olha o meio. Ai, passei, eu vou contratar lá, velho. Moleque! E me bom também conta com a sorte, hein, mano? Também conta com a sorte. A jogada foi desenhadinha. O tadinho que passou, ó. Se liga, mano. Olha, cara. Mano, se eu não tivesse passado da linha da bola, provavelmente eu teria feito o gol. Mas como eu passei, zagueirão do Lille foi lá e falou, Márcio, deixa que eu coloco para você começar com o pé direito aqui. Esse irmão do Carreira Champions. Ó, o Tadique. Boa bola do Tadique para o Promes. Agora, agora. Olha o outro. Olha o... Ah! Não acho, velho. Não acho. Que defesa do goleiro do Lille, velho. Wanderbick mandou bem. Martinez. Vamos. Bola para o Zayt. Vamos, meu irmão. Opa, opa, opa. E o carrinho lá, juiz? E o carrinho nas costas lá, mano? Pegou no jogador, rapaz? Ô, louco, hein, juizão? Bamba. Vem trazendo o Lille. Olha aí. Zaza. Boa, 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 boa. Aí, não. Não, isso. Quase que eu perco a bola ali. Não poderia ter perdido. Eu não perdi. Wanderbick, boa. Vamos. Wanderbick pediu a bola para ele. Na velocidade. Vai, Jax. Agora, Jax. Agora, Jax. Agora, Jax. Agora, Jax. Wanderbick. É o nome dele. 2x0 a Jax em cima do Lille. Contra-ataque bonito. Passe melhor ainda. E finalização. Coisa linda. Coisa linda. Ó, o Varese. É o Thiago Leifert que me ensina a falar o nome dos jogadores aqui, hein. Você viu que no gol eu falei Wanderbick. É Wanderbeck. É, fi. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Olha aí. O Lille chegando. Segurou bem a bola. Vai, mano. Vamos, mano. Zaza. Toma cuidado que ele é perigoso. Cruzamento. Vamos, vamos, vamos. Ai, caramba. Não saiu legal. Não saiu do jeito que eu queria essa cabeçada, hein, mano. E ainda tem Lille aqui, ó. Ó o Lille. Ó o Lille. Olha o Lille. Olha o Lille, Marshall. Olha o Lille. Rapaz do céu. O cara passou no meio dos dois. Tem espaço. Tem espaço nada. Já fechei. Já fechei. Boa, Onana. Boa, Onana. Olha o Ajax saindo. Sai tocando. Sai bonito. Sai da qualidade, o Ajax. Wanderbeck. Já deixou. Martinez. Zieti. Uh, rapaz. Que bolão. Que bolão. Vamos, vamos. Ai, a bola não passou, cara. Nossa, que jogada linda que seria, hein. Olha o Lille escapando. Iconé. Iconé. Parece japonês falando. Iconé. Iconé. Ai, mano. Olha aí. Olha aí. Nossa, ainda bem que ele adiantou demais. Eu pensei que ele ia mandar a bola no Zaza. Ainda bem que eles adiantaram demais. Está dic do céu. Que bolão para o Wanderbeck. Vamos, Wanderbeck. Vamos, Wanderbeck. Wanderbeck. Invadiu. Olhou o canto. Bateu. É mais um. É mais um. É mais um. Wanderbeck. Já. 3 a 0. Olha aí, rapaziada. Partiu. Invadiu. Esperou a saída do goleiro. Toquinho. Toquinho na saída. Toquinho consciente. Consciente. Joga muito. Alvarez. Boa bola para o Neres. Ele fez a jogada individual. Achou o Alvarez. Wanderbeck. Ai, 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 ai. Eu não consegui chutar, mano. Eu não sei nem porque ele não chutou de primeira. Porque eu tinha apertado, mas ele não chutou. A sobra ainda é do Ajax. Zieck. Vamos, Bolão. Bolão. Vamos, Wanderbeck. Ai, ia tentar atrás. Não deu. Jope cortou. É esse canteio aqui. É o 75, rapaziada. Zieck cobrou. Olha aí. A cabeçada não foi para ninguém. Caiu lá. E agora... Opa. 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 Ah, não deu. Não deu. David Neres voltou a buscar. Quer jogo. Quer o dele. Agora. Agora vai. Agora vai. Ah, mano do céu. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não é para sair o gol do Neres, hein. Não é para sair o gol do Neres. E o Lili desistiu, rapaziada. O Lili está tocando aqui. Sem mais nem menos. Conseguiu um lançamento agora. Mas ele fazia tempo que estava tocando a bola ali. Sem objetivo nenhum, mano. Sem objetivo nenhum. Valorizou a posse. Final de jogo. Ótima vitória. Ótimo início do Ajax aqui na UEFA Champions League, hein, rapaziada. 3x0. Placarzaço. Placarzaço. É uma pena que não conseguimos o gol do Neres, né. Tivemos oportunidades, mas o goleirão estava inspirado ali em cima do David Neres. Pegou várias, mano. Diop fez contra o primeiro ali e abriu a porteira. Van de Beek, hein, mano. Você é louco. Dá uma olhada aí. Eu finalizei 8. O Lili chegou apenas 3x. Van de Beek. Van de Beek. Dani Van de Beek foi o jogador da partida. 9.3 para ele. E eu vou pular a entrevista após o jogo. Então, com essa vitória, rapaziada, ficamos em primeiro do grupo. Com 3 pontos. Chelsea também venceu a sua partida. Fez os 3 pontinhos dele ali. E agora a gente vai jogar contra o Valencia. Valencia e Lili estão aí sem pontos algum. Então, Valencia provavelmente vai vir para cima aqui do Ajax. E a gente vamos... E nós, né, gente? A gente não, né? Eu, 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 eu estou jogando sozinho aqui. Eu vou tentar conter aí o Valencia, mano. Vamos lá então para o jogo, rapaziada, contra o Valencia. Vou de uniforme número 2 e eles de número 1. Obviamente, a escalação é essa que você está vendo aí na tela. Não vou mexer. Então, lendário. 5 minutos. O tempo está bom. Deixa o like e compartilha. Modo Champions aqui no canal Marshall. Vamos! Vamos, Jax! Vamos cortar já a parada aqui, rapaziada. Vocês estão ligados aqui? Pode flagrar o vídeo aqui. Essa musiquinha da Champions aí. Pode, da Beota. Aí o Valencia em campo. A Jax e Valencia. Valencia e a Jax. A bola é dos caras. Vamos lá, Jax. Vamos vencer mais uma. Olha o Tadik. Boa bola. Hakim Ziyech. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Olha aí. Olha aí. A jogada individual. Rolou. Ah! Ah! Não acredito que eu perdi esse gol. Não acredito que eu perdi esse gol. No comecinho. 3 minutos. Seria bom, hein? Tadik. Tentou. Arrumou espaço. Se liga. Olha a bola para o Van de Beek. Van de Beek. Beek, Marshall. Beek. Van de Beek. Fez bem o giro. Álvares. Boa bola. Raquim Ziyech. Vamos, meu irmão. Vamos, Ziyech. Invadiu. Vai, meu irmão. Bate você mesmo. Bate. Ah! Tem que bater, né, velho? Boa bola. Ai. Nossa senhora. Deu sorte. Deu sorte. Se liga. Atrasou. Com atrás. Que lindo. Que lindo. Gol de calcanhar. Não. Gol de calcanhar, não. O passe de calcanhar foi lindo, cara. E o Fromis estava vindo lá atrás. Que jogada, velho. Que jogada, hein, mano. Olha aí, rapaziada, a tabela. Ele tabelei com o adversário sem querer. Olha o passe de calcanhar, mano. Que passe maravilhoso. 1x0 a Jax. Olha o Van de Beek. Puxando o contra-ataque. Vamos. Olha lá em cima. O Ziyech. Vamos, Ziyech. De novo. Na velocidade das costas da marcação. Ele partiu para dentro. Se liga. Olha a bola. Tadik. Foi contra? Foi contra ou foi do Tadik mesmo? Cabeçada estranha? Eu não consegui ver, velho. Eu não consegui ver. Foi muito bom. Muito bom. 2x0, velho. Eu quero ver a parada aqui. Se liga. Hakim Ziyech invadiu. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ah, não. Não foi, não. Olha que golaça, hein, mano. Que golaça do Tadik. 2x0 a Jax, molecada. Que timão, hein. Álvares. Hakim Ziyech. Tadik. Viu bem a subida. Ali do Dust. Dust. Sei lá qual que é o nome dele. Olha, Dinha. Olha aí. Olha aí. Ah! Mano. Se acerta. Se acerta esse voleio. Você é louco. Você é louco, irmão. Você é top demais. Top demais. Agora vem o Guedes. Mano, vamos tomar cuidado. Olha o Guedes. Vai, vai, vai. Boa! Olha o Valencia tentando gol no finalzinho aqui do primeiro tempo. Nos acréscimos. Atrasou. Tenta a jogada. Hum, tira de lá. Boa. Tirou parcialmente. Olha o Condópia querendo dar chapéu ali atrás. Rapaz, tá loucão? Ali atrás não, né? Na frente deles, mas na minha retaguarda, na minha defesa. 2x0. Placar maravilhoso para o primeiro tempo, né mano? Sair e voltar para o segundo tempo aí. Com a vantagem de 2x0. Sempre é muito bom, cara. É muito bom. E eu vou fazer aquela substituição que eu gostei. Vou tirar o Promes aqui. Vou colocar o David Neres para jogar. O Rantelar, rapaziada. Ele está bem desgastado ali. Eu não vou usá-lo. Tá, Guilherme Fico. Se liga, rapaziada. Que bolão. Que bolão para o Rakim Ziek. Vamos. Isso, isso. Boa. Atrasou. Chegou de primeiro. Ah, era para bater de primeiro. Ele não bateu, velho. Gameiro tenta puxar o contra-ataque agora para o Valencia. Se liga. O Gameiro mandou de novo ali para o Ferran. Ai, ai, ai. Mano do céu. Vamos segurar. Vamos segurar. Fecha, 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 fecha. Isso. Não vamos dar espaço. Olha o cruzamento. Vai dar a cabeçada. O Nana. Tem goleiro aqui, velho. Tem goleiro. Olha a bola na área aqui do Ajax, mano. Olha lá. A bola na área se liga, se liga, se liga. Boa, tira. Tira, não. Olha, quase. Você é doido, mano. Sai para lá, rapaz. Sai para lá, Valencia. Sai para lá. Olha o Gameiro. Olha o Gameiro. Jogada individual foi boa. Alvarez afastou parcialmente. A bola ainda está aqui com o Parejo. A bola ainda é do Valencia. Valencia arrumou o espaço. Agora é nossa, né, Veltman? Isso. Vamos. Vamos, vamos que é nossa bola. Vai, vai. Isso, mano. Isso. Tadik. Vamos. Isso. Vanderbik. Vai, vai, vai. Vanderbek. Vanderbek. A posição é normal. Está impedido, cara. Para mim... Olha, não sei não, hein, mano. Não sei não. Agora escanteio. Bola na área do Ajax. Tomar cuidado para não tomar um gol, cara. Tomar um gol a essa altura do 75 do segundo tempo ia ser muito perigoso, porque o Valencia cresceu no jogo. Ia crescer ainda mais, né? Então vamos tomar cuidado para não tomar gol. Alvarez tenta trazer aqui para próximo do David Neres. Trouxe. Achou. Não, o Neres passando. A bola para ele. A bola para ele. Vamos, David Neres. Olha aí. Ai, ai, ai. A assistência do David Neres foi linda, hein? Uma pena que não conseguimos marcar o gol. A zaga chegou primeiro. A bola ainda aqui com o Vanderbek. Vamos. Abriu bem para o Tagliafico. Tentou. Linha de fundo. Escapou. Tagliafico. Olha a jogada individual no meio. Vanderbek para bater. Sobrou no Neres. Que defesa. Que defesa. Tagliafico ainda com ela. Atrasou. Martinez. Agora. Que isso, meu irmão? Você viu isso? Eu apertei para ele chutar, mano. Ele deu como se ele fosse roubar a bola, velho. Você é louco. Ah, FIFA. Tem coisas que só o FIFA faz por você. Tadique. Recuperou bem a bola. Tagliafico. Tem aqui o Ziyech dando posição. Vamos. Driblou. Arrumou espaço. Agora sim. Hum, Alvarez. Ai. 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 Eu driblei e não consegui fazer o gol. Não é possível? Ah, não acredito. Ainda bem que foi no finalzinho, hein? Eu falei. Eu falei. Valência cresceu e muito, mano. Cresceu e muito aqui no segundo jogo. No segundo tempo, na verdade, né? Cresceu. Ai, cortei. Cresceu demais. Mas se a gente tivesse tomado esse gol antes, ia ser perigoso. Ia ser perigoso o resultado para o Ajax aqui. Mas ainda bem que foi no final. Conseguimos uma bela vitória. 2x1 a Ajax em cima do Valencia. E a Ajax agora, dois jogos e duas vitórias. 100% de aproveitamento até o momento. Jogador da partida novamente aí, ó. Hakim Ziyech. Joga muito. Joga muito. Então é isso daí, rapaziada. Com essa vitória, se liga, mano. Ficamos ainda em segundo pelo saldo de gols. O Chelsea venceu. O Lille também. E agora, vamos jogar contra o Chelsea. Jogo de seis pontos. Vamos decidir quem vai assumir a liderança aqui do Grupo H. E você, o que você está achando aqui desse modo carreira Champions? Está gostando? Então não se esqueça de chamar a galera para curtir. Mostra para todo mundo esse novo modelo de vídeo aqui do canal. Se você gostou e essa ideia dê certo, eu já trago o próximo episódio ainda essa semana. Beleza, rapaziada? E no próximo episódio, se rolar três jogos no próximo episódio, beleza? Espero contar com o seu apoio. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Grande abraço e espero ver você no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho